Oi turma, tudo bem com vocês? Epa, que bom turma! Turminha, hoje é dia primeiro, mas hoje começa um novo mês, porque você sabe qual que é? Sim, Proquê. O mês de novembro, ó, foi embora. Hoje estamos iniciando o mês de dezembro. Nossa, que legal, Prox. Sim, então hoje é dia primeiro de dezembro de 2020, terça-feira. Muito bem, Proquê. Coloca pra mim, por favor. Agora, Pro. E nossa atividade de hoje, turma, é de livro de experiências. Ai, Pro, é nossa última atividade de experiências. Outro livro que está chegando ao fim. É, este livro também chegou ao fim. Que tal dar uma espiadinha no seu portfólio, que agora está completo? Reviste os arcais, a quadrinha, outra avalíngua e utilize a sua maleta de investigador sempre que quiser. É, que legal, Pro. É, nossa, desde com este livro nós aprendemos muito, não é, Pro? Sim, eu amei a maleta de investigador. A pinça, a lupa, a lupa. É verdade. E os alimentos da natureza? Nossa, muitos não são, Pro? Sim. Foi muito legal. Ah, Pro, eu gostei da atividade aquela que nós plantamos. Colocamos, não, aquela que nós colocamos a flor na água fulgorante. Isso mesmo, o experimento das flores. Isso, isso. Vixe, querido, nós também fizemos três experimentos do feijão, da flor e da batata roxa. Muito legal. E vamos lá de batata roxa, Pro? Será que a batata deles já criaram raízes? Ai, não sei. Eu estou esperando mais fotos ainda, Pro. E você? Eu também. Eu estou super curiosa para ver se está saindo as raízes. Mande as fotos para as flores. Pode, desmai. Então, agora, Pro, nós vamos lá no livro de material de apoio, na página 61. E vamos destacar a carteirinha conectada com a natureza e o cartão Amigos da Natureza. Então, depois de vocês olharem tudo o que vocês fizeram para relembrar, vocês vão ganhar aqui esta medalha por terem passado por todos os processos dessas atividades e vão cada um colocar para ele o seu nome. E, é, olha só, lá vai ter um espaço para vocês colocarem o nome de vocês. E esta é a carteirinha de investigador de vocês, certo, turma? Sim. E depois, lá nas florzinhas, vocês vão ou colocar uma fotinha de vocês, ou vão desenhar o autorretrato, certo, Pro? Sim, super fácil. Isso mesmo. Como são duas florzinhas, vocês podem também desenhar a de um amiguinho, fazer o desenho de um amiguinho. E vão guardar a carteirinha de vocês e o cartão do amigo lá no portfólio. Certo, turminha, para vocês pegarem quando vocês quiserem. Certo, turminha. Bem-vindo da maleta do investigador, né, Pro? Isso mesmo. Ai, nossa, essa maleta ficou muito legal, não é, Pro? Demais. E depois que vocês terminarem de preencher a carteirinha de vocês e fazer o autorretrato, vocês irão lá na página 47 desenhar uma curiosidade que vocês mais gostaram de investigar sobre a natureza. Olha que demais, Pro. Muito divertido. Nossa, eu estou muito curiosa. Mas, será que eu posso fazer mais de um desenho? Claro, Pro. Tem bastante espaço para poder desenhar. Porque eu gostei de todas as atividades. Ah, dá para dar um jeitinho de desenhar aqui também. Olha só. Então, façam aí, bem caprichado o desenho de vocês. Olhem todas as atividades que vocês fizeram, não é, Pro? Sim. Tanto no livro, quanto no portfólio. Olhem isso, aproveitem bastante. Combinado, turminha? Sim. Essa foi a nossa atividade de hoje. Um beijo. Nos vemos na aula de agonhão. Tchau, 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 tchau.